Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre qualidade de vida no ambiente de trabalho. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o criador e diretor-geral da Propósito, consultoria especializada em carreira e talentos, o André Caldeira, que está já aqui ao nosso lado. André, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de ter aceitado o nosso convite aqui no Mundo Corporativo. Obrigado, Milton. Obrigado pelo convite. Cumprimento a todos os ouvintes aí e agradeço pela oportunidade. O André Caldeira, que é autor do livro Muito Trabalho, Pouco Estresse. Conheça Joe Labor e talvez um pouco mais sobre você. Livro esse que foi publicado pela editora Évora e sobre o qual nós também vamos conversar hoje aqui no Mundo Corporativo. Então vamos lá. André Caldeira, Muito Trabalho, Pouco Estresse. Parece impossível a gente trabalhar bastante sem ter estresse. O estresse não faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia? Ele não é necessário? Um pouco de estresse, ele é necessário. É o chamado eustresse, que é o estresse construtivo, que nos faz ficar alertas, que nos faz ser mais produtivos. O problema é quando isso passa do ponto e se torna o chamado de estresse, que é quando a luz amarela acende e vai para a vermelha e isso afeta a produtividade no trabalho, afeta a saúde física, afeta a saúde mental, afeta a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas. Ou seja, o estresse é necessário até para você estar ativo, presente, porque se você estiver completamente relaxado, você não tem nem condições de reagir. Agora não pode perder o controle sobre ele. Não pode perder o controle, não deve perder o controle, mas infelizmente mais e mais profissionais e muitas empresas estão lidando com o problema do estresse causado diretamente pelo excesso de trabalho. Pois é, mas é só o excesso de trabalho que faz a gente ter esse estresse excessivo, a perda de controle? Porque você defende a ideia que é possível trabalhar bastante, mas ter pouco estresse. Não, eu acho que o estresse causado pelo trabalho, ele é um aspecto externo. O segredo e a tentativa de buscar essa fórmula de muito trabalho e pouco estresse, ela se dá na forma como cada um de nós, como pessoas e como profissionais, gerimos a administração do tempo, a produtividade no trabalho e os aspectos fundamentais da vida pessoal. Então, quando a gente fala em pouco estresse, a variável do equilíbrio é fundamental, inclusive, para que a gente tenha uma melhor performance no trabalho. Então, o que é esse nível de estresse bom e ruim? Porque antigamente a gente falava sempre de colesterol, né? E lembrava do colesterol mau. Depois se descobriu que tinha o colesterol bom. Agora é a mesma coisa com o estresse. Tem o estresse bom e o estresse ruim? Não, não, não. Na verdade, eu acho que são coisas diferentes. O colesterol alto, inclusive, é um dos grandes vilões relacionados diretamente ao estresse ruim. A questão é que um pouco de estresse, ele é importante para que a gente possa trabalhar melhor, para que a gente possa viver de forma mais ativa. O problema é quando a gente passa do ponto e passa a trabalhar pior e entra num ciclo vicioso. Ao fazer isso, a gente começa a se desconectar de aspectos que são importantes na vida pessoal. Pode se alimentar de forma pior, pode deixar de fazer exercício, pode beber álcool em excesso. E isso vai prejudicar o trabalho, a vida pessoal e o ciclo vicioso se instaura. Então, a provocação com o título do livro é em relação a esse caminho do equilíbrio, de muito trabalho e de pouco estresse. Até porque, Milton, eu não acredito que nos tempos que a gente vive hoje, seja possível se trabalhar pouco em relação ao sucesso que se almeja. A gente vive numa era de globalização, a gente vive na era das fusões e aquisições, a gente vive numa era de mobilidade do trabalho com a questão da tecnologia, os smartphones, os tablets. Então, o trabalho, ele acompanha a vida de todos nós. A gente se desconecta muito pouco do trabalho, a gente dorme menos, a gente quer perseguir oportunidades dentro do funil corporativo, que vai afinando quando você quer ascender a posições corporativas de maior destaque e de maior remuneração. E é muito difícil manter essa equação de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Por isso, a ideia de criar um personagem, o Joe Labor, para ilustrar a ideia de equilíbrio e a forma como eu acredito que a gente deva perseguir esse equilíbrio. Você disse agora, falou de um ciclo que a gente acaba vivendo. Isso tem a ver com a rotina pombagira que você escreve aqui no livro? Tem a ver totalmente com a rotina pombagira. Porque se você parar para pensar, a gente acorda, geralmente já pensando nos compromissos que você tem para fazer. Aí você toma café correndo, aí tem que levar filho na escola, aí você pega um trânsito, aí você se preocupa com a violência urbana, você chega no escritório com uma série de coisas para organizar, muitas delas que já ficaram da pauta de ontem ou da semana passada. Aí quando você pensa que você vai se programar na sua rotina, você já recebe uma ligação do seu chefe, ou você tem que sair correndo para uma reunião, ou um cliente importante entra em contato. E aí essa rotina pombagira, que eu me refiro na rotina do Joe, ela é a de potencial descontrole. Então se a gente não presta atenção nesse descontrole e não procura criar âncoras de auto-organização, de auto-gestão, a gente entra num ciclo absolutamente vicioso, que detona não só a nossa performance no trabalho a médio prazo, mas diretamente a nossa saúde e a nossa vida pessoal. O Joe Labor, que é esse personagem que você criou aqui para o livro Muito Trabalho, Pouco Estresse, é resultado de todos os gestores com os quais você já trabalhou? Veja, primeiro eu batizei ele como Joe Labor, porque eu poderia tê-lo chamado de João Trabalho, mas acontece que o estresse é um problema mundial. É um problema que acontece em todos os países. Para a gente ter uma ideia, o tamanho da conta do estresse profissional somente nos Estados Unidos passa de 300 bilhões de dólares, entre custos médicos e econômicos. O Joe Labor é uma iniciativa de tentar criar identificação em relação à questão do equilíbrio. Então, Labor é trabalho em inglês, então ele é o João Trabalho. O personagem, inclusive, ele é ilustrado pelo meu filho, o Lucas, que hoje tem 12 anos e tinha 10 anos quando ele ilustrou, trazendo também uma mensagem de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, que é um desafio de todo mundo que trabalha muito, homens e mulheres. Aliás, com problemas cada vez mais crescentes nas mulheres que disputam passo a passo as oportunidades do mercado corporativo e tem uma série de outras atribuições. Então, a ideia do Joe e a rotina Pomba Gira e todas as provocações que eu faço é de tentar criar uma narrativa, uma história bem humorada, para não ser um livro pesado, mas que induza a reflexão do leitor, do profissional, da profissional, a respeito das suas escolhas, da sua rotina, da forma como ele está direcionando a sua carreira e que tipo de destino ele tem como norte em relação às suas escolhas. Você citou agora há pouco o custo do estresse profissional nos Estados Unidos, algo aí em torno de 350 bilhões de dólares por ano. Nós temos algum trabalho que mostre este prejuízo aqui no Brasil? Existe um estudo da ISMA Brasil, a ISMA é a International Stress Management Association, que seria a Associação Internacional de Gestão do Estresse, que é um organismo internacional que estima esse custo do estresse profissional em algo como 3,5% do PIB ao ano. E aí as pessoas sempre me perguntam, mas que custo é esse? O custo médico é o custo de afastamento do profissional. Então ele pifou, ele passou do ponto e ele teve que ser afastado. Daí você tem o custo do internamento, você tem o custo da medicação, você tem o custo do tratamento das consultas. Mas o custo mais significativo não é o da parte médica, e sim do chamado absenteísmo, que é o custo da ausência desse profissional, porque ele foi afastado e está deixando de produzir na empresa. Outro custo muito importante, ainda mais relevante, é o chamado presenteísmo. O que é isso? São pessoas que estão esgotadas e continuam nas empresas somente de corpo presente, mas cuja produtividade caiu significativamente. Então ele está ali somente de corpo físico presente, mas a sua produtividade já foi impactada pelo estresse. Aí o turnover, que são pessoas que não aguentam a pressão nas empresas e resolvem sair, ou então não estão produzindo a contento na ótica das empresas e são desligadas. Aí com isso você tem maiores custos de treinamento. Saúde corporativa, que é a oferta de planos de saúde, essa é a segunda maior despesa hoje das empresas depois da folha de pagamento, porque está aumentando o índice de sinistralidade, que é o uso do plano médico causado por problemas de saúde física e mental. A questão da saúde mental, inclusive, é a mais difícil de ser investigada e diagnosticada. Nós estamos conversando com o André Caldeira, que é autor do livro Muito Trabalho, Pouco Estresse. Conheça Joe Labor e talvez um pouco mais sobre você, da editora Évora. O André que também é diretor da Propósito, uma empresa de estratégia e desenvolvimento humano. A pergunta do Sérgio aqui para você, André, é a seguinte, os funcionários estão muito estressados porque o chefe é estressado ou vice-versa? Sérgio, eu acho que tem as duas vertentes. Eu acho que tem a vertente da falta de autogestão desse funcionário, que não está prestando atenção nas suas escolhas, ou então entrou no ciclo virtuoso, nessa rotina pombagira que a gente acabou de falar. E tem também o papel preponderante do chefe, que não adianta nada você querer se organizar e você trabalhar com um chefe, um líder estressado. Esse líder, esse chefe, ele vai influenciar diretamente na forma como você não consegue administrar a sua pauta. Então, de novo, é uma questão de escolhas. Se você vai querer permanecer nesse lugar, nesse time, nessa empresa, ou você vai começar a pensar em mudança. A forma como uma pessoa processa o estresse é diferente de outra. Existe um estudo recente feito pela pesquisadora Betânia Tanuri, feito entre as 500 maiores empresas do ranking de exame no Brasil, que indica que 76% dos líderes, dos presidentes dessas empresas, eles estão infelizes com a sua vida pessoal e são do tipo estressado, que é o chamado tipo A, aquele tipo nervoso, que internaliza e que não sabe como lidar com isso direito. O tipo B, que é o tipo mais tranquilo, é apenas 24%. Então, a gente vê que a preponderância de estilo de liderança é a do gestor estressado. Se esse gestor é estressado, certamente ele vai intoxicar o ambiente. Mas, volto a dizer, não é só o líder, não é só o ambiente, mas é a forma como cada um de nós processa e lida com esse estresse. Isso é o conjunto da obra, então, que nos leva a essa situação? Certamente, é o conjunto da obra, volto a dizer, você pega, por exemplo, empresas públicas. Elas têm o desempenho das suas ações na Bolsa e elas estão cada vez mais preocupadas em reportar resultados de curto prazo que sejam bons, resultado do trimestre que é bom. Com isso, cria-se o quê? Uma corrente, um efeito dominó de pressão. A gente quer que os resultados sejam melhores, que os lucros, que os dividendos, que o market share, e aí a pressão é diretamente aonde? Nas pessoas. Então, não é que o capitalismo seja vilão. O fato é que existe uma competição muito acirrada pela globalização, pela mobilidade no trabalho e isso desemboca aonde? Nas pessoas. Mas duas coisas, Milton, são absolutamente imutáveis. A primeira, o dia só tem 24 horas. E a segunda, somos seres humanos e temos limites. Se a gente não encontrar uma forma de lidar com essas duas variáveis, essa pressão, ela estoura. E é por isso que você tem casos crescentes de síndrome de burnout, síndrome de pânico, de profissionais que resolvem largar tudo, de surtos de profissionais. Eu tenho N casos de empresas que têm gestores absolutamente estratégicos com problemas seríssimos, não só de saúde física, mas de saúde mental, que é o caso de depressão, que é o caso de baixa produtividade. E daí eu pergunto qual é o custo de oportunidade de um diretor importante dentro de uma empresa que não está produzindo a contento ou que pode, de hoje para amanhã, simplesmente sumir do mato. O Ricardo lembra que você citou alguns prejuízos que este estresse do ambiente de trabalho pode provocar? Você citou vários números, inclusive, até aqui. Agora há pouco conosco. E ele pergunta o seguinte, é por isso que agora as empresas estão mais preocupadas com esse assunto? Ou seja, é porque eles se deram conta de que estão perdendo dinheiro? Eu acho, Ricardo, que são duas correntes complementares. Eu sempre digo isso. Essa questão da qualidade de vida nas organizações. O equilíbrio entre vida pessoal e profissional, ela começa a ter uma importância cada vez maior nas pesquisas feitas por inúmeros institutos no mundo inteiro em relação à ótica dos profissionais, o que eles mais valorizam nas empresas onde eles querem trabalhar. Então, você tem o lado do amor e o lado da dor. O lado do amor são políticas realmente sustentáveis de empresas que se preocupam com a produtividade e com o equilíbrio entre vida pessoal e profissional dos seus colaboradores. Esse é o cenário do amor. O cenário da dor é o do prejuízo. É o da dor no bolso, aonde eu começo a ter que pagar mais caro o meu plano de saúde, já sendo a segunda despesa. Eu começo a perder talentos. Eu começo a ter que treinar mais gente, porque eu estou com um turnover, que é uma perda de profissionais muito grande, eu tenho que trazer novos. Eu começo a ter problemas de ordem trabalhista e tributária. Dois exemplos. O primeiro, eu tenho um determinado gestor que ele é absolutamente incisivo e exigente com a equipe. Ele passa do ponto. As pessoas que estavam nessa equipe saem e entram com ações trabalhistas de assédio moral. Se esse gestor está desequilibrado, ele está onerando o bolso da empresa no aspecto trabalhista. Ele está criando uma contingência trabalhista. No aspecto tributário, a gente tem uma alíquota obrigatória, que pode ser de até 3% em cima da folha de pagamento de todas as empresas, que é a chamada RAT, que é o risco de acidente de trabalho. Quando uma empresa começa a ter problemas de saúde, física ou mental, com os seus colaboradores, ela é onerada e essa alíquota cresce. E aí eu não vou entrar no mérito da sopa de letrinhas, mas isso tudo significa o quê? Dói no bolso das empresas. Então, o caminho natural e que ele está começando a ser cada vez mais trilhado por inúmeras organizações é o do equilíbrio. Por quê? Porque isso significa cuidar melhor dos seus talentos. Se eu cuido melhor desses talentos, eles vão estar mais engajados. E aqui tem uma coisa bem importante. O talento, ele é engajado, ele não é retido. Porque não cabe à empresa reter a pessoa. A decisão é da pessoa, é do profissional. Então, você tem que engajar. E uma das frentes de engajamento mais poderosas é de você poder oferecer condições adequadas de produtividade e de equilíbrio. André Caldeira, como é que eu consigo identificar o nível de estresse dos gestores ou dos próprios colaboradores de uma empresa? Se ele está dentro de um nível considerado bom ou que seja aceitável, levando em consideração a forma de trabalho, etc. e tal, as necessidades de uma empresa ou se já passou do limite? Então, nós temos dentro da Propósito uma metodologia que nós criamos que se chama muito Trabalho Pouco Estresse, que visa justamente diagnosticar o nível de estresse e de improdutividade no trabalho dos gestores. Por que dos gestores? Porque, de novo, são eles que criam a real cultura organizacional e intoxicam mais ou menos o ambiente dentro das organizações. E nessa nossa metodologia, a gente trabalha com 80 indicadores quantitativos, que é para poder criar indicadores, poder criar números que possam ser comparados na linha do tempo. E a gente investiga o quê? Carga de trabalho de cada uma das pessoas avaliadas, sintonia com o ambiente onde elas atuam, saúde, vida pessoal, administração do tempo e a chamada propriocepção, que é como esse executivo ou executiva se percebe em relação ao seu momento atual de carreira. Com isso, a gente consegue, então, ter um cenário muito próximo da realidade na perspectiva de cada um dos profissionais para poder gerar um relatório consolidado e debater com a presidência, debater com a diretoria de RH dentro da organização sobre os casos limítrofes, que são o chamado grupo vermelho, que a gente classifica, ou os casos amarelos, que são os limítrofes, são os vermelhos, os amarelos são os de atenção, os verdes são os que estão no nível ok. E aí a gente se concentra em procurar reequilibrar os profissionais que estão prioritariamente no grupo vermelho, a gente vai fazer uma abordagem, e no grupo amarelo, em relação à reconexão com a sua vida pessoal, em relação a hábitos de gestão da vida pessoal, eu tenho um termo, Milton, que eu conheci, que chama-se eu-corp, que é o seguinte, cada um de nós é gestor de uma eu-corp. Eu tenho a André Corp, você tem a Milton Corp, o Ricardo, que acabou de fazer a pergunta, tem a Ricardo Corp. e a gente tende a largar a nossa eu-corp, deixar isso em terceiro, quarto, quinto plano, e priorizar só o trabalho. A gente precisa trazer essas duas coisas com o mesmo grau de disciplina, de consciência em relação às escolhas. Outra provocação que eu faço sempre é o seguinte, um executivo que tem um talento sensacional e que está muito bem na carreira, numa posição de destaque, e está com a vida pessoal em frangalhos. dentro da eu-corp dele, se o conselho da administração dessa eu-corp, que normalmente é o que? A esposa, os filhos, os amigos, se esse dito conselho da eu-corp dele fosse avaliar a remuneração dele, o seu grid salarial, ele ganharia como presidente da sua eu-corp ou como estagiário? Então, tem um conceito de remuneração emocional, que está diretamente ligado ao equilíbrio, que está diretamente ligado à produtividade do trabalho, que permeia o que a gente faz do ponto de vista de tentar diagnosticar os casos limítrofes e tentar reequilibrá-los. Isso é importante na perspectiva humana de cada uma dessas pessoas e também, e não menos importante, das empresas que nos contratam para fazer esse trabalho no sentido de identificar as chamadas bombas relógio. Como é que vocês identificam isso nos profissionais? É a partir de entrevistas, relatórios que são apresentados por outras pessoas? Como é esta abordagem? Nós temos uma metodologia com esses indicadores, são 80 indicadores quantitativos, e esses indicadores, eles são apresentados para os respondentes na forma de um inventário de uma plataforma digital. Então, a gente tem os indicadores que estão... São quantos indicadores? São mais de 80 indicadores. Mais de 80 indicadores. E aí, a gente agrupa esses... Depois de responder isso, o cara fica mais estressado ainda. Não, não. Cada inventário demora em torno de 15 minutos para ser respondido. E aí, responde. E aí, a gente vai consolidar esses relatórios para poder fazer, então, um diagnóstico que é feito, consolidado e é sempre apresentado em devolutiva presencial para a área de recursos humanos da organização. Lembrando, é uma questão ligada a políticas de sustentabilidade humana. E aí, por meio desse diagnóstico, a gente vai, então, propor planos de ação que são os voltados para o reequilíbrio, para a maior produtividade. Pois é. Você trabalha há quatro anos nessa área, mais especificamente. O que você tem encontrado geralmente nas empresas? Mais pessoas no grupo vermelho, no amarelo ou no verde? Veja, normalmente, a gente encontra em torno de 20% no grupo vermelho. A gente encontra 60% no grupo amarelo e 20% no grupo verde. Então, isso demonstra um cenário de atenção. Existe uma bandeira amarela levantada nas organizações do ponto de vista de improdutividade ou de possíveis custos relacionados a todos os aspectos que a gente falou. E que ações eu começo ou vocês propõem que sejam desenvolvidas para mudar esse cenário do pessoal? Tanto que está lá na faixa vermelha, que é o mais estressado de todos, como nessa faixa de atenção, que é a faixa amarela. Veja, a gente tem diferentes ações recomendadas. Evidentemente que o escopo dessas ações está muito relacionado diretamente, é muito customizado de acordo com o cenário de cada empresa. Mas a gente tem uma metodologia proprietária de wellness coaching voltada para um trabalho de reequilíbrio deste gestor em relação à sua vida pessoal e profissional. A gente tem workshops coletivos, a gente tem workshops de treinamentos para gestores tóxicos, quer dizer, a postura do gestor tóxico e a influência dentro da organização. E a gente tem projetos de educomunicação fortemente pautados, não na correção, mas na prevenção. Esse é um processo de consciência, que começa com a seguinte, vou exemplificar, se eu sou, por exemplo, um analista de uma grande empresa aqui em São Paulo. A forma como eu mantenho a minha mesa de trabalho, a forma como eu levo o meu planejamento do dia, como eu controlo o meu checklist daquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu não fiz hoje, que eu vou ter que fazer amanhã, o quão passado a limpo isso está. A forma como eu procrastino, que é aquela coisa de, puxa, eu tenho que fazer uma coisa super importante, mas eu estou com preguiça. Aí eu vou deixar isso para o final do dia, afinal do dia minha cabeça já não está mais tão boa. Então tem a ver com disciplina, planejamento e organização. Nós temos diversos clientes, inclusive, com projetos voltados a conteúdo na área de educomunicação, onde inclusive o Joe Labor, ele é o personagem-chave. É o que eu brinco, é o Gilbert do bem em relação à qualidade de vida e equilíbrio e produtividade. Se você olhar a mesa de trabalho de alguém, você identifica qual é o nível de estresse daquela pessoa? Certamente. Você não identifica com clareza, mas você tem indícios muito fortes. Você vê, assim, aquelas três xícaras de café, aquela pilha de jornais não lidos, uma pilha de papéis, onde claramente alguns não são olhados e separados há muito tempo. Você tem indícios muito fortes e, às vezes, até elementos que são fortes de extratores. Que elementos? Desde, ah, vou fazer um painel de fotos de família, amigos, eu vou colocar personagenzinhos, aí eu vou estar com o meu Facebook, se a empresa permitir, aberto. Tudo isso é gatilho para eu me distrair no trabalho. Se eu me distrair no trabalho, eu vou me tornar menos produtivo. Se eu sou menos produtivo, eu vou acumular trabalho. Vou ficar estressado ou vou ter que trabalhar até mais tarde. Mas eu não prestar atenção ou não estar totalmente conectado ao meu trabalho é um sinal de estresse? É um sinal de improdutividade. Pode ser um desleixo natural daquele profissional? Pode, mas daí é difícil. Ou ele não está sendo avaliado corretamente, não está recebendo feedback, ou ele está tendo a sua improdutividade sendo, eu diria, agravada pelo grau de estresse que ele está vivendo. Então, a forma como ele tem a postura do dia a dia, ela afeta diretamente. Um outro exemplo. O profissional que tem uma série de coisas para fazer, ele chega, vai ler o jornal, no escritório de manhã cedo, ele vai ler o jornal, depois ele vai dar uma olhadinha no e-mail, nas redes sociais, aí ele para e ele vai fazer uma pausa para o cafezinho, vai conversar com os colegas, vai falar do futebol, vai falar do evento que teve ontem, etc. E aí quando você vê, metade da manhã já foi. E aí a pauta dele está se acumulando. Então, ou ele está sendo improdutivo, ou ele está entregando pouco, ou ele está tendo que trabalhar até mais tarde. Com isso, ele está fazendo uma escolha, muitas vezes inconsciente, de trabalhar até tarde, trabalhar no fim de semana, e isso começa a afetar o quê? Porque não vou acordar cedo para fazer exercícios, se esse for o meu modo desoperante, vou ter menos tempo com a minha esposa, com o meu marido, com os filhos, vou ter menos tempo com os amigos, aí vou estar muito cansado e daí vou sair quase todas as noites para um happy hour, daí vou tomar álcool, e aí vou relaxar, e daí no dia seguinte eu estou um pouco ressaqueado, estou com mais sono, vou tomar café. E aí, hoje em dia, existe uma ditadura muito perigosa nas empresas, que é a do Rivotril. E eu digo que o Rivotril, ele não vem sozinho, ele vem com o Rivotril e a Ritalino. O Rivotril é o seguinte, o pessoal estressado que vai tomar um tarja preta para ficar menos ansioso, para ficar um pouco mais tranquilo e conseguir lidar melhor com essa pressão, o que acontece com o sistema fisiológico ao longo do tempo. E aí, se eu estou menos tolerante ao todo e estou tomando remédio, eu tenho um filho pequeno que é criança, que é hiperativo, que está querendo brincar, que quer a minha atenção, porque eu estou muito pouco em casa, aí eu vou dizer, essa criança está hiperativa. Aí eu quero delegar essa responsabilidade para a escola. Aí a escola diz, não, realmente está hiperativo, então eu vou dar uma Ritalina. Então fica pai, filho ou mãe e filho medicados. Vou aproveitar que você está falando de família para trazer aqui a pergunta do Josimar. Josimar, lembra que agora há pouco você usou a expressão desconectado da família. As pessoas estão desconectadas da família? As pessoas estão cada vez mais com dificuldade de se conectar emocionalmente. O que eu quero dizer com isso? Tem o lado família, tem o lado amigos. Existe um grande vilão nesse aspecto que é a questão da tecnologia. O fato de a gente sair do trabalho e ter um smartphone no bolso, e chegar em casa e ficar checando as mensagens sem uma necessidade específica. Ao fazer isso, eu não consigo me conectar emocionalmente com as pessoas que, curiosamente, paradoxalmente, são as mais importantes para mim. Continuo pensando no trabalho e, via de regra, não tem ninguém me pedindo para fazer isso. É o hábito, é o ser humano agindo dessa forma. E aí essa pessoa começa a querer trabalhar cada vez mais. Muitas vezes pode estar associado com situações de poder, porque tem um aspecto que é absolutamente recorrente. Na grande maioria das vezes, o executivo, a executiva, numa posição de hierarquia maior, ele é sempre devedor. Ele está sempre em dívida. Ele está em dívida no trabalho que ele não consegue dar conta da sua pauta. E ele chega em casa, você acha que ele é credor? Não, ele é devedor. Porque ele está com peso na consciência, porque ele não está com os filhos, porque ele está sempre dando desculpas ou chegando atrasado ou perdendo seus compromissos familiares. Aí eu volto ao conceito da eu-corpo. Então, a tecnologia, nesse caso, ela funciona como uma coleira eletrônica. E eu sempre provoco isso, porque a gente deixa que essa coleira nos domine até o ponto em que a gente quer. Por isso a questão da desconexão emocional com a família e com amigos. André, quando a gente tem que pensar em mudar esse cenário, a gente tem que mudar o gestor, tem que mudar o ambiente de trabalho, tem que mudar o trabalhador, o colaborador? Eu acho que a gente tem que começar com uma profunda reflexão sobre as políticas organizacionais. Como as empresas vão lidar com este problema, que só tende a se agravar. Veja só, daqui de hoje para frente, a gente vai ter cada vez mais trânsito, cada vez mais competição, cada vez mais pressão. A globalização, ela não vai retroceder. A gente vai ter dificuldade de lidar com essa necessidade de a gente ser multifuncional. Então, as empresas vão ter que despertar e criar políticas que priorizem, de fato, a sustentabilidade humana. Do outro lado, em cada um de nós, como seres humanos e como profissionais, a gente precisa criar o que eu chamo de virar o periscópio para dentro de si, para fazer, de fato, uma avaliação de como está a sua vida pessoal em relação aos seus hábitos, as coisas que são mais importantes, o tempo, de fato, que você dedica para aquilo que é importante para você. Ah, seja para uma academia, o tempo com uma família, um hobby, momentos de silêncio interior. Se você vai rezar, se você quer ficar quieto, a gente precisa criar esses momentos e honrar o hábito desses momentos. Então, tem o lado humano e tem o lado corporativo. Ambos precisam ser muito trabalhados para que a gente possa seguir nesse caminho do equilíbrio e no título do livro. Essa equação almejada por todos nós, por você, por mim e por todo mundo, que é a de muito trabalho e pouco estresse. Volto a dizer, eu não acredito em pouco trabalho hoje em dia. Você é estressado? Eu sou um estressado potencial enorme. Eu diria que hoje eu sou muito menos estressado do que eu já fui. O Joe Labor, de alguma forma, ele tem muito de autobiografia em relação a alguns trechos da minha vida. Por exemplo, quando a minha filha mais nova nasceu, a Clara, eu me lembro claramente, eu trabalhava numa grande empresa e eu tinha uma posição diretiva e eu estava na maternidade muito nervoso com um projeto que eu teria que apresentar para o meu chefe e eu saí da maternidade, tive que ir para uma reunião, ficar 45 minutos, uma pressão gigantesca e naquele momento eu pensava, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Eu queria estar com a minha mulher na maternidade, minha filha acabou de nascer, ou então com o meu filho, que é o irmão mais velho, para poder dar o suporte para ele naquele momento de mudança. Então, eu tenho diferentes etapas da minha vida que, de alguma forma, mostram o meu potencial para o estresse. Mas talvez o que eu tenha despertado é a questão da consciência e da disciplina de procurar me organizar. Porque a gente não muda como a gente é de fato. A gente cria pontos de alerta para a gente poder fazer o que eu chamo do princípio da autogestão. Isso vale para mim, para você e para todo mundo. Esse é o caminho, então, para eu conseguir continuar produzindo como as empresas querem e nos exigem, mas ter uma boa qualidade de vida? Sem dúvida. Eu acho que uma empresa, quando ela nos contrata para fazer um diagnóstico de estresse em produtividade de gestores, ela jamais busca resultados piores. Por quê? Porque a nossa abordagem, ela é a de diagnosticar e investigar as pessoas para que a gente possa manter a entrega dos resultados ou até a melhoria desses resultados. E quando você para para pensar, uma pessoa que está em equilíbrio maior, ela tende a ser mais produtiva, ela tende a ser mais criativa, ela tende a lidar melhor com as opiniões dos outros, ser mais colaborativa, trabalhar melhor em equipe. Então, você tem um ciclo virtuoso que pode ser construído a partir do equilíbrio. E é isso que as empresas almejam. Mais cedo ou mais tarde, todas as empresas vão passar por uma reflexão sobre que tipo de instrumentos e recursos elas estão utilizando para poder promover a qualidade de vida de forma sustentável. Nara Caldeira, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo, trazendo um pouco aqui da sua experiência nessa área. Até uma nova oportunidade. Obrigado, Milton. Obrigado pelo convite. Foi uma honra e fico à disposição. Muito obrigado. André Caldeira, que é autor do livro Muito Trabalho, Pouco Estresse. Conheça Joe Labor e talvez um pouco mais sobre você. Livro esse publicado pela editora Évora. E também criador, diretor-geral da Propósito, consultoria especializada em carreira e talentos. A você que participou desse Mundo Corporativo, o nosso muito obrigado. Lembrando sempre que a nossa ideia é que você pegue esta informação e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se você quiser, pode ir lá no LinkedIn, inclusive, e entrar no nosso grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN. Coloque lá suas impressões, traga mais conteúdo, e assim todos nós vamos conseguir ter, com certeza, uma qualidade de vida melhor no nosso ambiente de trabalho. Até a próxima. Até a próxima.